Quem nunca se sentiu excluído, apartado, deixado de lado, rejeitado, se sentindo assim um peixe fora d'água, isolado, sem a mínima noção do que estava fazendo naquele lugar e com aquelas pessoas? Ou então que nem podia chegar perto daquelas pessoas, porque assim que você chegava, logo você percebia que você não era igual. Quem nunca se sentiu um azarão, cara? Um underdog? Aquele cara fora de qualquer padrão que já foi pré-estabelecido? Quem nunca se sentiu sozinho? Você não tá sozinho não, cara. Igual a você, tem um monte de gente espalhada por aí, tendo as mesmas sensações e passando pelos mesmos momentos. Segue em frente, velho. Vai. Levanta a cabeça, segue em frente e faz o que você acha que é certo pra você, velho. Segue tua vida, velho. Siga-los contos. O que você acha 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 que